O Cabo Espichel, em Sesimbra, está praticamente ao abandono. O local continua a atrair milhares de turistas, mas está cada vez mais degradado, apesar das promessas do Estado. São turistas portugueses apaixonados pelas belezas naturais e culturais do país, mas desiludidos com o que vêem na zona do Cabo Espichel. Uma pessoa está sempre na esperança de ver umas melhorias, mas não vê nada. Ela anda aqui e diz assim, olha, isto cada vez está pior, está mais degradado, está tudo desigurado mesmo. Classificado como imóvel de interesse público, o Santuário de Nossa Senhora do Cabo é considerado um conjunto arquitetónico com valor excepcional. Igreja, terreiro retangular, hospedarias, cruzeiro, mãe d'água e ermida da memória junto à falésia. Todo este conjunto aguarda há décadas obras de requalificação. O caricato da situação é que o Estado recebeu isto de graça da Igreja, com a obrigação de recuperar, nunca recuperou. E uma das propostas que ainda nos foi apresentada era nós comprámos isto por um milhão de euros. Para a Câmara de Sesimbra, uma solução seria a entrega do Santuário à Autarquia em permuta de terrenos que o município já cedeu à administração central. Permitindo então que a autarquia desenvolvesse, ou por meios próprios, ou através de parcerias com promotores privados, uma solução para todo este Santuário. A Câmara garante que tem feito o que pode para travar a ruína do monumento visitado todos os anos por milhares de turistas, nacionais e estrangeiros. Eletrificámos tudo isto, portanto tornámos este espaço muito mais atrativo, muito mais bonito, mas também muito mais seguro. Fizemos a caiação quer da aula norte, quer da aula sul e tentámos suster-os a degradação, porque obviamente com a intempéria e com os invernos, com o vento, isto é uma zona particularmente ventosa, muito batida à chuva, e portanto toda esta zona está em riscos de ruir. Contra o esquecimento e a degradação, há quem não baixe os braços. É o caso de Carlos Sargedas, fotógrafo natural de Sesimbra. Eu como revelava fotografias das pessoas que vinha aqui, era o lamento das pessoas ao meu balcão, como é que deixam de chegar isto a este ponto. Há cerca de quatro anos, iniciou um projeto documental para dar a conhecer um património que vai além deste conjunto arquitetónico. Hoje faço questão que este livro e que este vídeo irá parar nas mãos das pessoas responsáveis que percebam o que é que nós temos aqui. O problema é só este, as pessoas não têm noção e pensam que o Cabo Espechel é apenas isto. E é muito mais que precisa disto ser valorizado para que logicamente as pessoas venham cá. Numa altura em que tanto se fala da importância de dinamizar a economia, nomeadamente apostando no turismo, o Cabo Espechel vê chegar e partir turistas que levam daqui esta imagem. A SIC procurou ouvir a Direção-Geral do Património Cultural e a Direção-Geral do Tesouro, entidade do Ministério das Finanças, que gera o património do Estado, mas não obteve respostas.